E aí galera, chefe novamente na área, a gente vem contra um jogador brasileiro, 1x1 Land Nomad, civilizações randômicas É um mapa que eu gosto bastante, Land Nomad e 1x1, então tem uma característica bem variada galera Então vamos aqui, eu jogo então de vikings, é uma ótima civilização galera para Land Nomad Ele joga então de japoneses, então são civilizações que se equivalem Temos aqui galera, fazer sempre uma boa escolha aqui para fazer o nosso Land, para nós pegarmos aqui Então aqui galera, é um bom lugar, já vou deixar aqui então, num lugar aqui com bastante recursos Tem inclusive ali um boar Vamos aqui pessoal então dar uma abrida com as ovelhas aqui, um mapa Tem mais ovelhas aqui, então vamos começar galera, fazer aqui uma exploração inicial em Land Nomad Na Vubli É um mapa que tem que ter galera, uma skill própria, uma skill, tem que ter uma noção de jogo diferenciada Para se jogar galera, Land Nomad Sempre focando então, buscar o primeiro centro, abrir mapa com as ovelhas Bom aqui pessoal, então aqui eu tenho que localizar agora então, os recursos básicos nesse mapa pelo menos Ouro Eu tenho que localizar também Pedra E logicamente é a base do meu adversário Puxar aqui para a esquerda Tem um gold aqui para baixo então Tem uma pedra ali para cima, tem boars aqui galera Eu acho que vou fazer meu centro mais para baixo para mim pegar aqueles boars Conferindo aqui, esse jogador tem mais de mil partidas, eu não sei bem o nível dele, até que ponto que vai galera Então galera aqui fazendo uma exploração Alguns jogadores gostam de numerar as ovelhas, eu já não sou muito fã, eu gosto de mais manual mesmo galera Cada jogador tem seu estilo Vou abrir um mapa aqui também, depois eu vou explorar com o view Colocar aqui uma segunda ovelha para cima Eu vou desfazer meu centro galera, um pouco mais para baixo Aqui mais ou menos para mim pegar aqueles três boars Conferir galera aqui para cima Tem pedra aqui Mas aqui então galera, o meu centro agora Eu vou deixar ele pegando mais madeira ainda para mim poder Para mim poder galera pegar e fazer uma casinha Tem boar ali para baixo Fiz uma abertura razoável de mapa aqui Tem bastante dears ali Ele também jogou como se eu ligue seu centro Fazer a galera agora em uma casinha Tem um golho aqui para cima Tem um golho aqui para cima Terminar então galera, agora cala lá Aquele centro Tem bastante recurso aqui na parte frontal e na parte superior Então galera, vamos fazer aqui os primeiros views Subindo ali Vamos puxar então essa ovelha para cá galera Depois então eu vou caçar então galera, meu primeiro boro Vou numerar essa ovelha para mim continuar abrindo o mapa Pop 6, então até o momento Pegar galera que é a segunda Então eu vou fazer galera na próxima já Vou botar um vio ali para pegar madeira Para mim poder fazer então ali A casinha na sequência também Botar então mais um segundo na madeira Boa, me deixou na mão Não fui cuidar disso só agora Vamos com calma Fazer então ali galera agora Mais uma casinha Botar mais um terceiro vio ali para pegar E vou continuar explorando com aquele outro vio Vamos dar uma casa com aquela ovelha Não achei a base dele ainda até o momento Tem umas ovelhas aqui para baixo Vou sair para explorar com o vio agora Então ali para baixo Para pegar galera com aquelas ovelhas Passar o segundo boro Vou botar então ali mais um para mim pegar Madeira Tem pelo menos mais dois boards aqui Mais uma casinha Beleza Beleza, vamos conferir aqui galera Tem mais umas ovelhas lá em cima Fazer que tem agora um mil para mim poder pegar Então o resto da comida lá em cima Tenho disposição ali então mais um boro ainda Tem mais ovelhas aqui então para mim pegar Vou pegar galera então mais um boro Botar mais uma ali na madeira E começar a focar na comida Pega aqui de longe aquele boro Beleza, vou colocar então galera agora aqui um vio para mim Pega gold Víquins é bom porque tem bastante capacidade econômica galera A gente tem muito, eu tenho os hobs grátis Botar mais um vio ali para pegar gold Fazer aqui uma casinha Fazer aqui uma casinha Fazer aqui uma casinha Tem galera, é mais um boro ali para baixo Tem muito boro galera Que é disponível para mim Esperar aqui, juntar ali comida Então pra mim o Pop é com o Pop 24 Clicando pra feudal então agora E pegando aqui mais um board Pode desligar, galera, uma barraca Então na sequência agora Tem pelo menos mais alguns boards disponíveis aqui Continuar, galera, então aqui Extraindo toda comida possível aqui pra gente avançar Fazer ligação pra castelo Voltar mais um aqui pra pegar madeira Tem pouca gente pegando madeira Tirar, inclusive, mais um aqui pra botar na madeira Inquilibrar mais a economia Eu vou caçar a galera mais um board Mas acho que tá muito longe Mas vou tentar Fazer galera um estábulo Opa também em Lumber Camp Fazer um mil também Vou dar ele pra pegar madeira, galera São muitos boards aqui, galera À minha disposição Mais um aqui na madeira Vamos aproveitando aqui o embalo Vou botar mais dois mil aqui pra pegar pedra Vou aproveitar então pra ir pra Castel Age Uma casinha Fazer também scout pra me explorar mapa Só vou esperar ali, galera A extração daquela Ele chegou agora na feudal Eu vou Vou fazer, galera, então agora Mais um Coletar mais um Beleza, vamos clicar aqui agora Então eu vou fazer, galera, um scout Pra me explorar o mapa Faça mais um board São vários boards Acelera a coleta ali Vamos ver se eu localizo então agora A base do meu adversário São vários Beleza, deve estar com a base ali embaixo Então, galera, vou pegar Aproveitar A acelerar a coleta de pedra Vou basicamente Arqueiro pra cima dele, galera É o mais sensato Fazer arqueiro contra japoneses Ele vai Tá ligado Gustavo Beleza, peguei o fio dele lá Vou fazer o mercado, galera Opa, aqui é a madeira Fazer alguns cavalos aqui Por enquanto pra manter a Manter a base Posso fazer uma casinha também Topando ali Bom sol Beleza, pessoal Vamos focar agora Na construção dos meus centros Pelo menos os dois Que interessam aqui inicialmente Pra defesa aqui dos meus cavalos Quem acha muito bom? Quem acha muito? Vamos fazer aqui, galera, casinhas. Precisamos de uma fazenda primeiro, galera. Vou conferir aqui a base dele, o parque. Vamos fazer uma lumbercamp aqui pra melhorar então a minha gestão de madeira. Vamos chamar a galera lá pra briga lá no estábulo. Vamos ver se ele vai mandar lá uns piques, alguma coisa. Quebrar aquele estábulo dele. Comecei a soltar ar aqui também. Vamos lá, galera. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Aqui pra baixo A base dele tá mais aqui pra baixo, então Tem muro lá, pessoal Comecei a galera a cercar ele de quanto é lado Tô pondo ainda a parada A parada da minha base ali Quebrar esse mercado dele Por enquanto só prejuízo financeiro mesmo Ele tem ali, galera, piques Eu vou fazer aqui uma Um controle territorial Vou fazer mais uma arquearia Ele tem ali mais um estábulo Vou mitralhar os cavalos Os arqueiros eram pra pegar os piques mesmo Agora ele pegou o castelo Vou que mitral, galera Soltando aqui mais army Estourou minha pop Vou tentar, galera, fazer um castelo lá Vou aqui avançar Soltando mais arque Muito arqueiro por cima dele Com a campo de visão Preciso fazer casinhas GG, não teve, galera Fui muito agressivo por cima dele Vikings é muito rápido na parte econômica E ele era um jogador De relativamente Boa experiência em Land Nombard Mas eu fui muito agressivo aqui, galera Meu mapa tava muito bom a favor aqui Bastante gold nos dois lados Eu fui direto naquilo que interessava Localizei a base dele E fui por cima dele, galera Ele demorou muito, na minha opinião Pra upar pra Castel Age Eu fui direto Então isso praticamente Definiu o game Então, galera A gente encerra aqui mais um Vou conferir aqui Os recursos Como é que fechou aqui Land Nombard Se forem conferir que ele pegou A mesma comida que eu Praticamente Mas eu peguei, galera Mais gold E também eu peguei mais rápido 53 rios Foi aqui a diferença Então, galera Foi isso aí Caso tenham gostado do vídeo Comentem Dêem like E até a próxima Tchau, tchau